Música Esta é uma linha do tempo que mostra os principais eventos internacionais, nacionais e estaduais sobre as águas. Em 1934, no cenário nacional, na legislação federal, é aprovado o decreto 24.642, Código das Águas. Esse código foi o primeiro grande instrumento legal de gestão das águas brasileiras. Definiu que as águas são públicas de uso comum de todos, pertencentes à União, Estados e Municípios, e declarou a existência de águas particulares. Trata do aproveitamento das águas superficiais e subterrâneas e das águas pluviais, da energia hidrelétrica e das concessões e autorizações da União para sua utilização. O Código de Águas ainda está vigente, tendo sido derrugados alguns de seus artigos, em razão da edição da Constituição Federal de 1988 e da Lei nº 9.433, de 1997. Em 1972, no cenário internacional, ocorreu a Conferência de Estocolmo, que foi o primeiro evento organizado pela Organização das Nações Unidas, ONU, para discutir o meio ambiente de maneira global. Estabeleceu 26 princípios, dentre os quais se destaca o princípio 2. Os recursos naturais da Terra, incluídos o ar, a água, a terra, a flora e a fauna, e especialmente amostras representativas dos ecossistemas naturais, devem ser preservados em benefício das gerações presentes e futuras, mediante uma cuidadosa planificação ou ordenamento. Em 1977, no cenário internacional, realizou-se a Declaração de Mar del Plata, como resultado do primeiro grande evento internacional sobre as águas doces. O foco desse evento era o abastecimento humano e o saneamento básico. Os principais temas tratados foram a busca da eficiência no uso da água, o controle da poluição e suas implicações na saúde humana, o planejamento para o uso da água, a educação e a pesquisa sobre o emprego e o destino dos recursos hídricos, e o estímulo à cooperação internacional. Depois deste evento, os países se empenharam em promover políticas públicas específicas de acesso à água de qualidade e ao saneamento básico para a totalidade da população até o ano de 1990. Como consequência da realização desse evento, dois resultados foram obtidos. Plano de Ação Ainda que não tivesse sido alcançada a meta de levar água para a totalidade da população até 1990, importantes resultados práticos foram obtidos, a exemplo de criação de ministérios de recursos hídricos em diversos países, realização de inúmeras pesquisas sobre as águas, difusão da crise da água e suas possíveis consequências, criação de diversos programas internacionais de cooperação técnica e científica relacionados com recursos hídricos. Quatro anos mais tarde, em 1981, no cenário nacional, na legislação federal, é aprovada a Lei nº 6.938, Política Nacional do Meio Ambiente, PNEMA. A PNEMA tem por objetivo a preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar, no país, condições ao desenvolvimento socioeconômico, aos interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana. Essa lei definiu os instrumentos da PNEMA e ao Sistema Nacional do Meio Ambiente, CISNAMA, para poder viabilizar essa importante política pública do meio ambiente. Em 1988, no cenário nacional, na legislação federal, foi estabelecida a Constituição Federal de 1988, que trouxe importantes alterações no marco legal de recursos hídricos, destacando que a água é um recurso de dominalidade pública, União e dos Estados-Distrito Federal, e que os Estados passam a ter também a dominalidade sobre as águas subterrâneas. Nesse momento, os municípios deixaram de ter a dominalidade sobre as águas. A Constituição Federal, de 1988, atribuiu à União a Instituição do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos e a definição de outorga de direitos de uso da água. Um ano depois, em 1989, no cenário nacional, na legislação estadual, criou-se a Constituição Estadual de 1989, que instituiu um capítulo específico sobre a política hídrica e mineral do Estado da Bahia, artigos 198 a 204, destinando-se ao aproveitamento racional dos recursos hídricos e minerais, devendo ser descentralizada, participativa e integrada em relação aos demais recursos naturais. Estabeleceu a necessidade de se instituir o Plano Estadual de Recursos Hídricos e de se cobrar pelo uso da água. Em 1992, no cenário internacional, houve a Declaração de Dublin, que resultou da Conferência Internacional sobre a Água e Desenvolvimento Sustentável, que se realizou 15 anos após a Conferência de Mar del Plata. Quatro importantes princípios foram defendidos durante esse evento. A água potável deve ser considerada como um recurso vulnerável e finito, essencial para sustentar a vida, o desenvolvimento e o meio ambiente. O manejo da água deve ser baseado em uma abordagem participativa, com consulta ao público, envolvendo os usuários no planejamento e na implementação dos projetos. As mulheres têm papel central na provisão, manejo e salvaguarda da água. A água deve ser reconhecida como um bem econômico. O foco desse segundo grande evento internacional sobre as águas foi o abastecimento de água como um dos fatores de solução para questões sociais e ambientais. A água em uma perspectiva de desenvolvimento sustentável. A maioria dos pressupostos defendidos nesse evento passou a ser adotada na legislação nacional e estadual de recursos hídricos. Entre eles se destaca a questão da abordagem participativa. Com a adoção da bacia hidrográfica como base de planejamento, foram criadas redes de organismos interessados na gestão mundial de bacias fluviais para facilitar o intercâmbio de experiências e conhecimento, a exemplo da Rede Interamericana de Recursos Hídricos, em 1994, Rede Internacional de Organismos de Bacias, em 1996. No mesmo ano, também no cenário internacional, houve a Conferência do Rio 92. Durante essa conferência, foram recomendados sete programas relacionados com a temática água-recursos hídricos. Desenvolvimento e manejo integrado de recursos hídricos, avaliação de recursos hídricos, proteção dos recursos hídricos, da qualidade da água e dos ecossistemas aquáticos, abastecimento de água potável e saneamento, água e desenvolvimento sustentável, água para a produção sustentável de alimentos e desenvolvimento rural sustentável, impactos da mudança do clima sobre recursos hídricos. Durante essa conferência da ONU, foi recomendado que o Dia Mundial da Água fosse celebrado no dia 22 de março, fato esse que, no Brasil, essa data foi estabelecida em consequência da edição da Lei nº 10.670, de 2003. Em 1995, no cenário nacional, na legislação estadual, criou-se a Lei Estadual nº 6.855, a Política, o Gerenciamento e o Plano Estadual de Recursos Hídricos do Estado da Bahia. Ressalta-se que essa política hídrica estadual foi instituída antes da Política Nacional de Gerenciamento dos Recursos Hídricos de 1997. O Estado da Bahia editou sua própria política hídrica, em razão da existência de inúmeros problemas sociais e econômicos que vinham ocorrendo principalmente no sertão, em razão da forte escassez hídrica. No cenário nacional, na legislação federal, é aprovada, em 1997, a Lei nº 9.433, Política Nacional de Recursos Hídricos. Esta lei foi promulgada em atendimento ao disposto na Constituição Federal de 1988, que determinava a competência da União para estabelecer o Sistema Nacional do Gerenciamento dos Recursos Hídricos, SINGRE, art. 21, inciso 19. Estabeleceu os fundamentos, princípios, diretrizes, instrumentos e estruturou toda a parte institucional envolvida na gestão dos recursos hídricos, além das penalidades e sanções administrativas aplicáveis. Um ano mais tarde, em 1998, no cenário internacional, houve a Declaração de Paris, que resultou da Conferência Internacional sobre Água e Desenvolvimento Sustentável, realizada em Paris. É o terceiro grande evento internacional sobre recursos hídricos, durante o qual foi aprovado o documento Água para o Século XXI, elaborado pelo Conselho Mundial da Água. Foi reforçado nesse evento a questão da participação da sociedade civil em todos os níveis de gestão das águas e defendidas três importantes linhas de ação no documento Água para o Século XXI, o aprimoramento do conhecimento dos recursos hídricos e seus usos na perspectiva de uma gestão sustentável, A definição de estratégias de gestão sustentável da água e suas fontes de financiamento, tendo sido identificada a necessidade da cobrança pelo uso da água como mecanismo de ingresso de recursos para garantir sua administração. Ainda no mesmo ano, no cenário nacional, na legislação estadual, a Lei nº 7.354 criou o Conselho Estadual de Recursos Hídricos, o CONER, importante marco no processo de gestão participativa dos recursos hídricos do Estado, instância colegiada de caráter deliberativo e de representação no âmbito estadual da política estadual de recursos hídricos. Em 2000, no cenário nacional, na legislação federal, a Lei nº 9.984 cria a Agência Nacional de Águas, ANA. Essa lei estabelece que essa agência é uma autarquia sobre regime especial, com autonomia administrativa e financeira, vinculada ao Ministério do Meio Ambiente, com a finalidade de implementar em sua esfera de atribuições a Política Nacional de Recursos Hídricos, integrando o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Dentre as atribuições da ANA, podem ser mencionadas autorgar o direito de uso de recursos hídricos em corpos de água de domínio da União, bem como só cobrança e fiscalização, além de estimular e apoiar as iniciativas voltadas para a criação de comitês de bacia hidrográfica. Em 2002, no cenário internacional, ocorre a Declaração de Jonesburgo para o Desenvolvimento Sustentável Rio Mais 10. Este foi um evento internacional que avaliou os avanços da Agenda 21, nos dez anos após a realização do Rio 92, com vistas à criação de mecanismos que facilitassem medidas efetivas para sua implementação. Amplos debates focaram cinco áreas prioritárias, água, energia, saúde, produtividade agrícola e biodiversidade. No mesmo ano, no cenário nacional, na legislação estadual, a Lei nº 8.194, de 2002, lança as bases da cobrança pelo uso dos recursos hídricos no Estado, instituiu o Fundo Estadual de Recursos Hídricos e reorganizou o Conselho Estadual e o Recursos Hídricos CONER. Em 2005, no cenário nacional, na legislação estadual, estarou-se o Decreto nº 9.747, de 2005. Ao disciplinar a Lei nº 8.194, de 2002, esse decreto criou as condições para a efetivação da cobrança pelo uso da água no Estado. Essa cobrança, que se iniciou a partir de 1º de janeiro de 2006, e se relaciona à prestação de serviços de fornecimento de água bruta dos reservatórios, sob a administração do órgão gestor de recursos hídricos das concessionárias do serviço de abastecimento de água bruta. Também criou-se a Lei nº 9.843, de 2005, que instituiu os Comitês de Bacias Hidrográficas e ampliou as competências do CONER. Esse instrumento legal é um marco no processo de democratização da gestão das águas no Estado, pois somente a partir deste momento puderam ser instituídos os Comitês de Bacias Hidrográficas na Bahia. Em 2009, ainda no cenário nacional, na legislação estadual, a Lei nº 11.612, de 2009, instituiu a Política Estadual de Recursos Hídricos e estabeleceu os princípios, objetivos, diretrizes e os instrumentos de política pública estadual, bem como o Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos, SEGRE, no qual se destacam os colegiados de recursos hídricos, Conselho Estadual CONER e Comitês de Bacias Hidrográficas, com suas atribuições legais. Disciplina, ainda, as águas subterrâneas e o Fundo Estadual de Recursos Hídricos, FERBA. Essa lei se encontra vigente e busca aproximar a legislação de recursos hídricos da legislação ambiental do Estado. Por fim, em 2011, no cenário nacional, na legislação estadual, a Lei nº 12.212, de 2011, criou o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, INEMA, órgão ambiental e gestor dos recursos hídricos do Estado, que teve como consequência a imediata unificação da gestão ambiental com a de recursos hídricos no âmbito da administração pública estadual.